Fala galera, sejam todos bem-vindos. Gente, eu Edson Trabac, como não gosto de deixar passar nada em branco, nada passar a limpo, né? Eu olhando os meus comentários, como você sabe, eu leio todos os meus comentários. Eu só não estou dando conta de responder todo mundo também. Mas eu leio todos os comentários e respondo todo mundo, nem que seja com um tamo junto ou com um coraçãozinho. Nem que seja com isso aí, mas eu leio todos. Eu dando coração, eu já estou te dando o meu feedback. Eu te dando tamo junto, seja o que for, já estou dando um feedback, que eu lia o seu comentário. Às vezes eu não consigo responder você, mas eu leio o seu comentário. Então galera, só que você viu o coraçãozinho no seu comentário, você já tem certeza que eu te respondi. Beleza? Assim eu já estou te respondendo. Beleza? Então galera, hoje eu postei um vídeo de manhã e eu estou passando por aquele vídeo normal. E eu li um comentário de um rapaz chamado José Gouveia Figueroa. 1483. Às 5 horas ele editou. Ele disse assim, CS do Edson Trabaco trava demais, ponto. CS muito barato, não vale a pena. Bom, esse cara aqui, ou ele é vendedor, ou ele é um tipo de pessoa que é mal amado. Vai vir no canal e fazer um comentário desse. Ou ele é um vendedor de CS, ou ele é pessoa mal amado, ou para fazer um comentário desse aí. Aí o que eu estou dizendo pessoal, ou ele é um vendedor de CS, ou ele é um mal amado. Me desculpa a sinceridade. O meu CS, se você está usando o servidor novo que eu coloquei, logo quando eu comecei a trabalhar com esse sistema de 50 reais anual, vamos colocar assim, nos 3 primeiros meses, 3, 4 primeiros meses, 3, 4 primeiros meses, Eu coloquei um servidor chamado Bigger. Esse servidor Bigger é a pior bomba do mercado. Bomba, é porcaria. Eu comecei a trocar o pessoal, só que tem algumas pessoas que estão funcionando bem. Então se o time está ganhando, para que mexer? Para que mexer? Não tem o porquê de mexer, né? Está funcionando. Só que as pessoas que estão reclamando comigo, elas estão trocando elas de servidor. Se você está no servidor BG, novo, ou claro.tvv, bg, tal, tal, me chama no pv, que eu vou trocar, se o seu servidor estiver ruim, eu vou trocar, ó, claro.tvv, bg.tvv, e novo.tvv. Essas 3 URLs, se você tem elas, e está travando, me chama no pv, que vamos efetuar a troca para você. É urgente, na hora. Ah, eu tenho essa URL, Edson, não está travando, não está dando dor de cabeça. Então para que mexer? Se está ganhando. Aí vem o nosso amigo José Gouveia. José Gouveia Figueroa. CS do S, trabaco, tabaco. Nem trabaco é, tabaco. Tabaco. Trava demais, ponto. CS muito barato, não vale a pena. Vai procurar o que fazer, José. Se você tem um problema com o CS, me chama no pv, vamos resolver. Ah, se mil, duas mil, três mil, quatro mil pessoas estão funcionando, se tem pessoas, mil pessoas, duas mil pessoas, três mil pessoas, com o CS funcionando, por que que o seu está com problema? Por que que o seu está com situação dessa aí? Alguma coisa de errado aí no seu aparelho. Tem alguma coisa de errado nas suas configurações. Tem alguma coisa de errado no seu receptor. Então você tem que efetuar a troca. Você tem que fazer alguma coisa, conseguir dar certo. Trocar de receptor. Porque tem receptor, pessoal, que não serve nem para CS. É uma bomba. É uma porcaria, desculpa. É uma porcaria. Aí você vem nos comentários, eu não apago nenhum comentário, a não ser se você xingar e ofender, mas comentários eu não apago, porque eu não tenho que esconder nada de ninguém. Temos grupo de suporte no WhatsApp, para comprovar que você está errado. Algumas pessoas estão tendo problema. Cara, rapaz, é incrível. O grupo de suporte Conexão Silva está ajudando muitos usuários, muitos usuários, muitos. Pessoas que estão me pedindo, eles mesmos estão se ajudando. O grupo mesmo está se ajudando. Por quê? Porque lá tem pessoas que têm aparelho de tudo que não tem modelo. E lá um vão orientando o outro. Olha, eu fiz isso, deu certo, faz isso. Faz aquilo outro, faz aquilo outro que dá certo. Aí você vem comentar aqui no vídeo, em vez de me chamar no PV, falar que não vale nada. Pelo amor de Deus, eu não vou remover esse comentário e não vou excluir nada, não. Vou deixar aqui. uma coisa que eu te falo. Se você está com problema, me chama no PV. Me chama... Ó, gente, eu tenho grupo de suporte no WhatsApp. Qual o vendedor de CS, do vendedor de serviço privado, fala, faz isso? Criam um grupo de suporte no WhatsApp. Me responde. Qual o vendedor de serviço privado faz isso, pessoal? Ninguém faz isso, não. Estamos aqui para dar suporte para você, para te mostrar que realmente funciona. Se eu fosse pilantra, se eu fosse pessoas que não daria credibilidade a você, não dava nem para você, só cria o seu 50, como alguns pensam, eu não criaria grupo de suporte no WhatsApp. Eu não passaria o mesmo contato do WhatsApp meu, que eu passo sempre. Eu iria pegar um outro número do WhatsApp, um outro número do WhatsApp, iria comprar um número, um chip, iria vender o servidor para vocês durante o período, e depois iria fazer o quê? Quebrar esse chip e jogar fora. Por quê? Eu não sou pilantra, eu não sou sem vergonha, eu sou uma pessoa que vou te ajudar para que você possa fazer isso para ele voltar a funcionar. Certo? Voltar a funcionar. Simplesmente eu não estou aqui para passar a mão no seu cinquentinha não, meu amigo, que cinquentinha para mim não vale nada. Cinquentinha para mim não vale nada. E para você ter ideia, se é esse barato, é o seu pensamento ou o seu passado. Por que eu te falo assim, barato? Rapaz, esse servidor privado, se eu fosse olhar o preço que eu pago nele, eu deveria cobrar 120 reais o ano. Mas por quê? Porque ele é um preço bom. Aí vocês me respondem, me perguntam uma coisa. Então por que você está vendendo a 50 reais anual? Claro, desses dois servidores agora, desses dois servidores que eu estou vendendo anual, eu tenho deles, mensal, que eu trabalho com eles mensal. Eu precisei de fazer uma negociação com o dono, negociação com os dois donos, que é dois donos, para poderes criar um outro painel para mim, com o preço em conta, para esses dois painéis que eles criaram para mim, eu pegar e vender anual. Só que, eles me fizeram uma cobrança, eles me colocaram ali uma posição, aqueles dois painéis que eu tinha antigo, eu teria que manter os mesmos usuários que eu tenho nele. Um eu tinha 500, eu teria que manter os 500 usuários. Um eu tinha 700, eu tenho que manter os 700 usuários. não posso tirar nenhum revendedor e ninguém desses painéis para os login ativo não cair. Estamos com esse preço bom? Estamos, mas você não sabe o que eu fiz para trazer esse preço bom para você. Certo? Então, meus amigos, me desculpe a minha sinceridade, aí outro cara aqui, né, claro, é uma vítima também, o Ades Souza, 9352, respondeu a 3 horas. Está aí para você ver o lado. E eu quase comprei. Aí eu dei a resposta aqui como eu merecia, talvez vou até editar essa resposta aqui, por causa do, da palavra otário. Deixa eu ver aqui, quer ver? Vamos colocar outra palavra aqui. Vamos colocar cabeçudo. Tirar a palavra otário, colocar cabeçudo. Mas, está aqui, pessoal. Eu simplesmente, eu simplesmente, eu vou deixar o quê? Vou fazer uma print, você está vendo essa print aí dentro, começo do vídeo. E eu não apago comentário. Por que que eu vou apagar comentário? Ó, o Paulo, o Paulo disse, ó, bom dia, de Fortaleza, Ceará, CS espetacular. Outro falou assim, legal, gostei. Ó, meu CS está ótimo, estou assistindo, um abraço. Então, então pessoas, se o seu CS está bom, vem nos comentários desse vídeo e fala. Né? Para falar. Ah, mas é, o que é? Não, se for com problema, pode me chamar. Mas, pode dizer também nos comentários. Eu não esqueço de cabeça não, pode falar nos comentários também. Mas, me chama no PV, que vamos tentar esclarecer para você, resolver o seu problema. Claro, se for aninando, e você vem reclamar por causa de alguns canais, esquece. Se for algum tipo de exepitor, que é horrível no CS, vamos te orientar um pouco. Mas, não podemos fazer o muito, porque estamos distantes. Beleza, galera? Então, é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Aquele grande abraço. Certo? Se você quer reclamar, pode reclamar à vontade. Mas, na verdade, o suporte é comigo, no grupo. Me marca no grupo lá, eu preciso de suporte, que vamos te chamar no PV, e vamos te ajudar. Aí, você fala, poxa, Edson, eu preciso de suporte. aí você vai lá no meu PV, e manda mensagem. Não pode cair um minuto, que você, não pode cair um segundo, que você manda mensagem no PV. Caiu, codificou, escalada, tal. Aí, uma, duas, quinhentas, quatrocentas, seiscentas pessoas, me mandam essa mensagem, quando cai um minuto, quando cai um segundo, quando cai dez segundos, quinhentas pessoas me mandam mensagem, aí daqui a vinte dias, cai de novo, mais um minuto, mais quinhentas e mandam mensagem, e meu WhatsApp só vai encher de mensagem, por culpa sua. E eu criei grupo pra sair, é só você marcar lá, ó, o meu painel caiu, tá, caiu, caiu, e vamos tentar resolver. É no grupo, marca no grupo. Beleza, galera? Então, vamos ficando por aqui, aquele grande abraço a todos vocês, muito obrigado, e show. Tchau. Tchau.